Pará dominou, pé direito, levantou para o Barcos e cabeçou, gol! Gol do Pirata! Gol de Barcos para o Grêmio, 14 minutos do primeiro tempo. Pará fez o cruzamento, ele, Pará, sim senhor, na medida o Pirata cabeçou, cabeçou certo, longe no alcance do Dina. O Grêmio está fazendo 1x0, está marcando na frente do Granal, 14 no primeiro tempo. O Parazinho cruzou e o Pirata aguardou, 1x0 o Grêmio, a arena explode, a festa é azul, a festa é tricolor. Barcos, o Pirata, ele é o nome do gol, Sérgio! O Grêmio veio com tudo nesse ataque e este é o Barcos, o verdadeiro Barcos contratado pelo Grêmio. Um homem de área, no lugar da área, Pará fez o cruzamento, ele cabeçou de forma espetacular, tirando do Dida, no ângulo direito, enchendo a rede do Inter, Barcos faz Grêmio 1x0, Nando! Jogada de velocidade do Dudu pelo lado esquerdo, a inversão para o lado direito e o cruzamento do Barcos. Cruzamento perfeito na cabeça do centroavante, ele tocou no ângulo direito do Dida, parecia um pouco adiantado o goleiro colorado que não conseguiu chegar na bola. Um Grenal de muitas alternativas, um Grenal ofensivo e o Grêmio começa na frente, o gol é do capitão Barcos, Carlos. Décimo terceiro gol do Barcos no gauchão, artilheiro do campeonato, terceiro dele na história do clássico Grenal. O Grêmio volta a vencer um Grenal depois de seis jogos e agora tem a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta no próximo dia 13 de abril. Pro Arangues pela direita, cruzou para o Rafael Moura, gol! 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 E bem, Rafael Moura, goleador, estava ali na posição, a grande jogada de ataque do Internacional, a enfiada de bola para o Arangues, ele cruzou na medida, Rafael Moura estava lá para completar oito minutos de partida. Um belo gol do Internacional, empatando o Grenal da Arena. Rafael Moura, matador, cumpridor, centroavante, que tem na área o seu momento especial de vida. Ele está empatando o jogo um a um no Grenal, quatrocentos. O Grenal que vai para a história, quatrocentos enfrentamentos na dupla Grenal. O gol é do Inter, Sérgio! Uma jogada muito bem tramada do Internacional, trocando passes, da Alessandro, chamando o Arangues, que com muita personalidade foi para o fundo e fez um cruzamento cirúrgico para Rafael Moura, que meteu o melão na bola, estufando a rede do Marcelo, enchendo a rede do Grêmio. Tudo igual no Clássico Nando! Só o Internacional jogava no segundo tempo. O Grêmio estava esperando, esperando, e o Internacional foi para o ataque. Agora jogada, bonita jogada, o Arangues, primeiro tempo todo ficou preso, agora soltou, estava na área do adversário. Linda jogada do Alex. Saiu da direita, foi para o meio, percebeu a penetração do Arangues, deu um passe, o Arangues tocou na cabeça do Rafael Moura. É onde ele sabe ficar, dentro da área, de cabeça, fez o gol e agora está tudo igual aqui na arena, Carlos. Sexto gol do Rafael Moura no Gaúcho, oitavo dele na temporada, o artilheiro do Inter em 2014, primeiro dele na história do Clássico, quarto empate seguido no Grenal. O Inter joga na partida de volta pela vantagem de empatar em 0x0 para conquistar o título gaúcho. Cruzar, cruzou, Rafael Moura, gol, 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 outra vez Rafael Moura, matador, outra vez em cabeça, outra vez o cruzamento, só que esse do lado esquerdo, mas ali estava ele no seu habitat, onde ele mora, onde ele frequenta, onde ele é especialista, recuperado pelo técnico Abel para fazer dois gols num Grenal, é espantosa a sua recuperação. Nesta, o Abel foi demais torcedor. Todos queriam o Elton Paulista, ele escolheu o Rimei e o Rimei está liquidando o jogo, o Rimei está fazendo dois gols com grande oportunismo, decidindo a partida. 27 minutos e meio, dois para o Inter, um para o Grêmio, está dando o Inter no Grenal, histórico, número 400 na arena, e está sendo a primeira vitória colorada dentro do novo, moderno e lindíssimo estádio do Grêmio, Sérgio. E o Internacional, Pedro, está passeando, e assim chegou para marcar o segundo gol, e para dar um passo gigantesco rumo ao tetracampeonato, a bola metida do Patrick para o Fabrício, que foi conduzindo lá pela esquerda, levou para o fundo, levantou a cabeça e fez um cruzamento, aonde está a zaga do Grêmio, Rafael Moura, matador, teve que se abaixar para de cabeça, marcar o segundo gol, dá a virada colorada, enchendo a rede do Grêmio, Nando. É, e o placar é absolutamente justo, só o Inter joga no segundo tempo, joga muito melhor, domina o jogo, cria situações, o Alain Patrick entrou muito bem no jogo, agora ele puxou o contra-ataque, Fabrício, pelo lado esquerdo, ele fez o cruzamento, e o Rafael Moura, de novo, de cabeça, fazendo a virada. O placar é absolutamente justo, o Inter joga melhor na arena, e por isso está ganhando, Carlos. E pela primeira vez, um Grenal na arena, sai com um vencedor, é o Internacional, primeira vez que ganha no campo do adversário, sétimo gol do Rafael Moura no gauchão, nono na temporada. No jogo de volta, o Inter joga pelo empate, ou até podendo perder por 1 a 0 para o Grêmio, que conquista o título gaúcho de 2014. E aí E aí E aí E